Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui arrumando essa câmera, tá me dando trabalho para localizar certinho a posição para que vocês possam ver aqui. Mesmo assim, tô aqui vendo se eu não vou deixar sombra, né? É uma briga constante para conseguir uma imagem legal aí para vocês, né? Meninas, hoje eu vou pintar este rostinho e eu pintei aqui, ó, já aqui tá a falda, né? Ó, ela tem esse crochêzinho aqui e aqui também vai ser passado este crochêzinho, tá? Aqui só tá colocado aqui, ó, porque eu pintei este bebezinho, aí passa esse barradinho aqui, né? De crochê em volta e fica uma gracinha. E da mesma forma vai ser na grande, só que na grande eu vou pintar o rostinho do bebê. Olha, aqui tá a grande, isso aqui é para o meu baby, para o meu neto, né? A outra vovó já fez tudo este daqui e agora eu vou pintar, né? Um beijo para a dona Marilene e essa aqui é para o meu baby que tá chegando. Mas meninas, tem bastante pronta já pintada aí, tá? Prometo que hoje vai ser a última por enquanto. Só por enquanto, tá gente? Ó, tem essa aqui, essa é a de mão, a de boca, né? Aí tem essa aqui que é a grande, deixa eu só tentar dobrar aqui para que vocês vejam. Ó, essa é a grande. Tudo tem os vídeo-aulas aí, tá meninas? E tem o risco também, ó, essa daqui da gatinha Marie, pintei ontem, ou antes de ontem, antes de ontem, tá? Tem aí também, olha que graça que tá essa aqui da gatinha Marie, gente, tá uma fofurinha, né? Ó, e tem essa aqui da Minnie, ó, essa é a de boca, né? E essa aqui é a grande. Olha que gracinha. vendo a joaninha, né? Então, vamos lá. Vocês já viram as fraldas. Pra você que tá chegando aí agora, um grande abraço pra você, que Deus te abençoe grandemente. Se você não é inscrito no canal, já se inscreva, não é mesmo? Me ajude aí, gente. Compartilhe meus vídeos, compartilhe aí os grupos. Dessa forma, vocês vão estar me ajudando, tá bom? Esta, este roxinho aqui não é tão difícil. Eu estou aprendendo, viu, meninas? Quanto... Eu costumo falar assim, que enquanto eu pinto pra vocês e faço vídeo ensinando aquilo que eu já sei, eu estou aprendendo ainda mais. Vamos começar hidratando com água, igual eu ensinei? Ó, molha o pincel, vai lá no pano, seca. Coloca lá no seu dedo e vê se não vai escorrer água. Não escorreu? Então, tá bom. Eu vou hidratar aqui só no local do cabelo, porque vai ser, ó, e aqui em volta. Ou seja, eu vou hidratar só em volta, que eu vou pintar primeiro o rostinho pra depois o cabelo, tá? Ó, vou dar uma hidratada aqui em volta. Já vou hidratar dentro do rostinho. Veja bem, gente. É, eu hidrato assim, ó. Tiro toda a água do pincel e só passo o pincel um pouquinho úmido. Que até que eu venha aqui pintar, já vai estar, é, bem tranquilo, né? Bem sequinho. Então, como o detalhe da fralda lá é amarelo, barrado, então vamos jogar este amarelo bebê, né? Ó, passa isso aí no seu prato, na sua mão, da maneira que você preferir. E vou fazer uma sombra aqui em volta, ó, um sombreadinho. Ó, bem suave, porque se você faz isso aqui, gente, ó, não vai borrar o seu pano, tá? E vai com a mão leve, eu estou fazendo isso com o pincel pituar, tá bom? Gente, tem vários vídeos de pinturas em tecidos, panos de pratos, caminhos de mesa aí no meu canal, tá bom? Então, para você que não conhece ainda meu canal, dá uma olhadinha aí, já se inscreva, ative o sininho para você receber as notificações dos novos vídeos, né? E aqui também vai ter um caseadinho de crochê, tá bom? Então, agora vamos para o rostinho. Já vou pôr um pouco de pele aqui, amarelo pele, né? No meu prato. Vou colocar aqui, ó, um pouquinho de diluente. Porque neste calor, gente do céu, se você não fizer esta misturinha aqui, se a tinta estiver bem diluidinha, você não consegue pintar, porque endurece muito, né? Vamos limpar. E eu vou colocar um pouquinho só de branco. Só para dar uma clareadinha. Ó. Aí você pode controlar se você quer mais clarinho, se você quer mais escurinho, tá? Com a quantidade de branco que você vai pôr. Então, tendo feito isso, nós vamos preencher todo o olhinho. Ou seja, todo o rostinho, ó. Deixa eu colocar já diluente aqui. E eu vou passar um pouquinho de diluente aqui dentro, porque tá muito quente hoje, gente. Não tá nem... Vou passar um pouco de diluente para facilitar a tinta, porque tá muito quente. Tá sendo um dos dias mais quentes aqui de Maringá e Sarangê. Eu não me lembro de uma noite tão quente como foi essa, né? Mas, graças a Deus. Então, vamos lá. Vamos preencher. Eu vou preencher toda essa parte primeiro. E veja que lá dentro, ó, vai ficando o sinalzinho do pincel, não, do risco, tá? Para que você possa ver na hora de fazer o acabamento. Meio que entrando assim, ó, aqui na testinha dentro do cabelo, ó. Veja, perceba que o risco fica aparecendo, tá, meninas? Olha, esse risco, eu não tirei foto dele, hein? Mas, qualquer coisa, vocês podem pegar e pede a imagem para mim, né? E vocês conseguem. Eu me baseei em uma imagem que eu vi na internet. Não é do mesmo jeito, né? Por causa que eu mudei. Mas, eu me baseei em uma imagem da internet. Ó, vai trabalhando bem com o seu pincel. Estou usando aqui o pincel 8. Cerdas macias, né? Mais fácil aí com o pincel que você se sentir melhor. Ó, preenchi todo o rostinho. Vou pegar um pouquinho de salmão, só um pouquinho. E vou misturar nessa mesma tinta que eu tenho aqui. Para poder deixar assim, mais rosado, ó. Essa parte, assim, do rostinho. Aqui na bochechinha. Um pouquinho de pêssego, tá, meninas? Ó, bem pouquinho mesmo. Porque, como é menino, né? Damos umas pinceladas assim. Vai ficando um rosadinho. Deixa eu só dar uma olhadinha na câmera. Mais ou menos isso. Aqui tá diferente um pouquinho. Aí tá aparecendo mais claro. Mas, aqui ele tá mais escurinho. E agora, com o branco, nós vamos fazer alguns detalhes também. Se por uma causa você não tem o salmão, mas você tem o pele, coloca uma esquinha de rosê. Faz uma misturinha que fica bom também, tá? Vamos aqui. Eu vou clarear aqui um pouquinho, aqui próximo ao olho. Só vou colocar aqui um pouquinho de branco e tiro. E daí eu venho arrumando, tá? Aqui em cima do olho também. Vou dar luz para depois escurecer aonde tem que escurecer. Iluminei. Agora, nós vamos colocar um pouquinho de sombra. A sombra eu vou fazer com carmosa. Tá? Se ficar muito claro com carmosa, você pode colocar um pouquinho de marrom junto e fazer uma misturinha bem suave. Vamos só ver. Acho que eu vou colocar um pouquinho de marrom junto, ó. Aqui um pouquinho do carmosa. Já coloco um diluente junto para poder ficar mais diluída. E aqui, ó, um pouquinho de marrom. Ó. Porque eu não tenho essas outras cores aí, já estou bem. Então, eu crio uma misturinha aqui, outras cores que a gente queira fazer, né? Então, eu vou fazer... Aqui você pode ir controlando a cor que você quer, mais claro ou mais escuro. E agora sim, eu vou colocar. Vamos colocar aqui em cima do olho, aqui no cantinho. E aqui em cima. Tendo feito isso, você vem dando uma... Suavizada. Ó. Esparramando um pouquinho, porque é só para ficar uma leve sombra, né? Aqui em cima do nariz também, ó. Só vou fazendo a marcação. E... Esparramo. Agora você pode colocar aqui no cantinho, perto da bochecha. Aqui embaixo do pescoço. Coloquei aqui um pouquinho próximo à orelha. E... Vem me esparramando. Posso colocar um pouquinho mais escuro, um pouquinho mais de marrom, aqui, ó. Nessa curvinha aqui do pescoço. Ó. Só para dar uma... Uma sombra, ó. Uma mini sujeirinha no pincel, tá, gente? Colocar mais um pouquinho dessa misturinha com sombra aqui, assim, ó. Deato sempre o meu pincel. Pode ser aí no diluente, tá, gente? Ó. Agora eu venho com o pincel pontuar. Se você tiver um menor, ainda é melhor, tá? E venho, ó, esfumaçando. Para que uma tinta, se intercar, ele desmisture bem na outra. Ó. E eu vou colocar mais um pouquinho só de branco. Aqui, assim, ó. Faz igual quando você vai fazer uma maquiagem, né? Não sou boa de maquiagem, não. Quando eu me maquiei, mas... É parecido. Terminando agora, nós vamos fazer o narizinho. Antes disso, eu vou pôr só uma sombra aqui na orelha, que eu esqueci de pôr. Vamos pôr aqui um pouquinho, ó. Deixa eu fazer aqui. A minha já tá seca, gente. Acredita? Depois, o cabelinho vem aqui caindo por cima da orelha. Quando eu falo pra vocês que eu aprendo com vocês, é verdade, gente. Eu não sou boa de fralda, não minto, não. Então, eu tô aprendendo e tô passando pra vocês aquilo que eu sei. Mas, cada dia que a gente pinta, a gente aprende um pouquinho, não é assim? Então, é desse jeito. Então, se você tem medo, não pinta fralda, tem medo, comece, meninas. Esses tecidos aqui, o percal, é ótimo pra você fazer essas pinturinhas assim, medalhão. É mais... É... Mais prático do que você pintar na fralda, tá? Um pouquinho da mesma misturinha com marrom, carmoça. Agora, eu vou aqui, ó, fazer o detalhe do narizinho. Eu pego tinta só na pontinha do pincel aqui, tá, gente? Ó. E você faz esses detalhezinhos. Ó. E com o pincel menor, esse aqui é o 2, você faz outra misturinha lá, que é só do carmoça com um pouquinho de branco. E dá uma arrumadinha aqui em cima do nariz, ó. Bem pouquinho a tinta, pra não ficar muito assanhado. E a gente vai só arrumar agora. Aqui também eu vou... Eu vou fazer uma frase, você que quer pintar a fralda, né? E tem medo. Eu também tinha medo. Prendendo ainda. E vou... É treinando e é pintando que a gente vai ficando bom, viu, gente? Quanto mais você faz, mais você aprende. E é dessa forma que a gente vai... Ó. Se ficou escuro, tira. Se ficou claro, escurece. Por isso que é necessário ser bem pouquinho a tinta mesmo, pra que você consiga fazer, tá? Agora, vamos pintar o olho. Pro olho, a gente vai estar utilizando o marrom também, tá? Vou bater ele aqui, porque, gente do céu, tá tudo já. Primeiro, nós vamos preencher tudo com o branco. Pega aí o pincel, pra você se sentir mais à vontade, né? Eu preencho ele todo. Com o branco. Com o branco. Preenchi com o branco. Agora, eu vou olhar de novo com um pouquinho do carmoço e um pouquinho do marrom. E vou fazer uma misturinha. Usa um pouquinho de diluente, pra não ficar assim, muito duro. E nós vamos passar aonde vai ser a bola do olho. Da mesma forma no outro. Esse vai ser um olhinho marrom, tá, meninas? Enquanto ele dá uma secadinha aqui, pra nós vir acrescentando mais marrom, vou arrumar aqui a sombra da sobrancelha. Coloquei, vou dar uma suavizada, né? Esfumaça, ela pra ficar suave. Agora, vamos preencher com marrom puro. Só o marrom diluído, tá? Ó. Aí, você veja assim, o lado que tá. A sombra vai tá nesse lado aqui e nesse aqui, que ele tá olhando pra cá. Só... Vamos colocar e vamos aguardar um pouquinho pra secagem. Enquanto seca ali, eu vou aqui na origem dar mais uma arrumadinha. E... Arrumando aqui os contornos. Agora, eu vou bater de novo a tinta marrom. Pra nós arrumar o bolinho. Com o pincel zero agora, tá, gente? Só... Dá uma arrumadinha, ó. Pra ficar mais redondinho. E a mesma coisa que você faz em um, você já vai fazendo no outro, tá? Agora, com o branco, vamos dar uma leve pinceladinha. Só aqui na parte de baixo. Se ele dá o calor, precisa do ventilador. Mas, o ventilador ainda seca mais a tinta ainda, né, gente? Ó. Agora, com o preto, se você tem aquela bolinha que faz o olho, você pode fazer. Eu não tenho, então, pra improvisar com o cabo do pincel. Ó. O próprio cabo do pincel eu vou pôr... Bem no meinho, ó. E da mesma forma, eu tiro o excesso lá no prato e coloco aqui. Vou arrumar isso aqui. Aí. Tendo feito isso, pega o marrom com um pouquinho do preto e vamos fazer aí um... Uma cor marrom mais escura aí, pra nós poder trazer luz e sombra, né? Então, pra fazer essa sombra do olhinho, você pode fazer com o rústico também, o sépia, tá? E eu até tenho o sépia aqui, porque o marrom com o preto vai dar quase igual ao sépia. Mas você pode fazer com o rústico, sépia ou marrom e preto, tá bom? Ó. Vou colocar aqui um pouquinho do prato. Diluir. E agora... Mas a tinta tem que estar bem diluída, tá, gente? Pra não ter o problema aí de o pincel não correr. Então, do mesmo lado que nós usemos o marrom mais escuro, nós vamos usar um pouquinho dessa misturinha. E vamos contornar a bolinha do olho. Tintando aqui, cortou. Mas já arrumei isso. Então, vamos lá. Deixar essa tinta, porque tá secando tudo. Com uma misturinha com um pouquinho de sépia e marrom, Então, vamos fazer aqui uns pelinhos aqui da sobrancelha. Da mesma forma do outro lado. Vou utilizar esse pincel número 2, que eu fico mais confortável. Mas você pode utilizar o 2 ou o 0, tá? É isso aí. Agora vamos para o contorno dos olhos. Bem diluidinha a tinta. Vou colocar um pouquinho de preto para ficar mais escuro. Preto com marrom e sépia, né? Ficou um rústico aqui. Na mesma hora que eu faço em um, eu já penho e faço no outro. Para a gente já começar a fazer os cílios. Fazer os cílios. Ó, aqui eu vou puxar pra cá bem pouquinho, viu gente? Depois, eu só venho dando uma leve arrumada. Agora, vamos pra esse aqui. E puxo os cílios. Então, agora nós vamos para o cabelo. Para esse cabelinho, eu vou começar pintando ele com o amarelo ouro. Já passei um pouco de diluente, tá? E com o amarelo ouro, eu venho, ó, aqui onde eu quero que creja luz. E depois, com o marrom, eu venho, ó, vou pintuar mesmo. Se você quer fazer com o outro, pode fazer, tranquilo. Eu venho trazendo em cima desse amarelo ouro. Pode, esse pintuá meu, ele é o número 8, mas se você tiver aí o 6, o 4, eu acho que é bem melhor. Eu gosto de fazer com este aqui. Só que a tua tinta tem que estar, assim, sempre bem diluída, tá, gente? Ó, agora de baixo pra cima. Vou colocar um pouquinho mais aqui. E agora eu venho com o sépia, tá? Ó, vou limpar bem o pincel agora, e vou utilizar só um pouco de diluente com o pincel limpo, e vou passar aqui em cima do amarelo ouro, ó. Vou até passar um pouquinho mais de amarelo ouro aqui. Eu vou vir com o sépia, da mesma forma que eu fiz. Vou destruir aqui, ó. Venho trazendo já conforme o cabelo, pra onde ele tá penteado. Olha aqui, uma bolinha de tinta. Vamos tirar e arrumar, né? Eu faço esse fundo com esse aqui, e depois eu já venho arrumando com o outro pincel, tá, gente? E vai esse pincel que facilita aí vocês fazerem esses penteados e tudo mais, os cabelinhos. Mas, eu não tenho muita prática em pintar fralda, não é o meu forte, mas quando eu pego e encomendo, eu pinto. E eu tenho que começar a pintar mais até mesmo, pra mim poder aperfeiçoar, né? Tenho que estudar essa parte aí também. Ó, agora eu vou largar esse pincel, e vou com o outro pincel. Vou fazer aqui a misturinha só de sépia, com um pouquinho de preto, cadê meu preto? Pra poder fazer os fiozinhos. Já deixo um pouco de diluente aqui, porque ele tem que estar bem... Uma misturinha bem homogênea. Vou colocar aqui um pouquinho de... uma roda, né? Então, vai ficar o rústico, né? E aí, você pode vir, ó. Puxando. Em algum lugar que precisar um pouquinho de sombra, você pode colocar um pouquinho mais de preto. Aí, depois, vem com o sépia, ó. E um pouquinho de marrom. Vou trazer esse cabelinho aqui agora pra trás da orelha. Vou até utilizar um pouquinho de... de amarelo. e vamos fazendo os fiozinhos. E vamos fazendo os fiozinhos. lembrando de você que essa aqui é apenas a maneira que eu estou aprendendo, tá, meninas? Não é a correta, não é a mais certa. É apenas a maneira que eu estou aprendendo, que eu estou passando pra vocês aquilo que eu estou fazendo, tá? E se você gostou, deixe aí seu like para mim, comente o que você está achando. Uma hora dessa eu vou ficar boa e fralda. Ó, vou trazendo os fiozinhos mais pra baixo. E vai saindo, né? Então, é isso, gente. Agora eu só vou pintar a chupetinha e já vai dar pra encerrar, né? Depois, se você quer fazer alguns risquinhos assim com o pincel zero, vem puxando, mas sua tinta tem que estar bem diluída, tá? Pode vir que fica bacana também. Então, vamos pra chupeta. Vamos bater essa tinta, fechar tudo pra não secar. Vou fazer com o azul bebê e o azul caribe, tá, gente? Vou fazer aqui, ó, essa rodela da chupeta, né? Com o azul bebê. E aí Amém. Aqui. E o restante nós vamos preencher com azul caribe. O espaço do celular, da memória, já acabou. Então, está cortando novamente. Um beijo para vocês, fiquem todos com Deus e até a próxima aula!